Segundo alguns especialistas o Brasil passa pela sua maior crise econômica Nunca na história do Brasil teve tanta crise e falta de dinheiro graças a Dilma, Lula, os eternos vilões do Brasil No entanto quem assumiu o poder assumiu com a intenção de fazer um novo governo e levar o Brasil para o futuro Até chamou assim ponte para o futuro Nesse vídeo a gente vai analisar um pouco mais dessa ponte para o futuro e tentar entender a filosofia de como se constrói essa ponte Para isso a gente vai viajar um pouco no tempo nesse um mês e meio de governo Temer em 2016 Desde maio até junho de 2016 e entender todo esse movimento Vamos começar por uma notícia mais atual que é essa aqui publicada no dia de ontem Temer anuncia acordo que suspende dívidas dos estados até o fim do ano A parcela voltará a ser paga a partir de 2017 Quer dizer, esse ano ninguém precisa pagar nada Ou seja, está em crise mas ninguém precisa pagar nada Não tem problema Por que isso? Vamos só ver o impacto disso aqui Bom, o presidente em exercício Michel Temer anunciou nessa segunda-feira dia 20 por meio de sua conta no micro blog Twitter Que o governo federal concordou em alongar as dívidas estaduais com a União por mais 20 anos E também em suspender até o fim de 2016 o pagamento das parcelas mensais da dívida dos estados com a União É muito estranho suspender, né? Deixar de receber o dinheiro quando você alegra estar em crise E por isso você está cortando o dinheiro do povo, aumento de salário e tudo mais Mas vamos entender De acordo com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles Os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018 Por conta da renegociação das dívidas sendo 20 bilhões só em 2016 Isso é um governo que alega que o país está em crise Então o que está parecendo isso aqui? Os governadores têm influência muito forte nessa questão do Temer O Temer sabe que ele assumiu o governo, a presidência do Brasil Mas ele é um governo interino, ainda tem que julgar E a Dilma ainda precisa ser julgada se vai ser definitivamente afastada ou não Isso aqui está mais parecendo uma jogada política Para ganhar mais amiguinhos Aí você ganha mais amiguinhos E depois você, quem sabe, consegue ficar no poder Há quem vai dizer que é contra A gente vai continuar a analisar Tem gente que vai dizer, não, você está maluco Tem que perdoar mesmo os estados nucleares Beleza, então vamos ver O comportamento aqui geral desse vídeo Para que você possa formar sua opinião Lembrando que essa notícia Ela só tem um sentido mais completo Quando ela é colocada dentro do contexto inteiro Que é esse um mês e meio de governo Na próxima notícia a gente vê o seguinte Congresso aprova nova meta E autoriza déficit de R$ 170,5 bilhões Após 16 horas de sessão conturbada Senadores e deputados aprovaram a redução fiscal de 2016 Proposta pela equipe econômica Ou seja, o Congresso Temer ganha cheque especial do Congresso para gastar Aí tem muita gente que vai dizer assim Quando ele pediu isso aqui Ele disse que as contas deixadas pela Dilma Ou seja, o que precisava pagar da Dilma Ele precisaria gastar R$ 170,5 bilhões A Dilma tinha falado em R$ 96 bilhões E ele dobrou isso aí Praticamente jogou para R$ 170 bilhões Sendo que ele não mostrou exatamente com quem ia gastar Ou seja, ele falou que a Dilma tinha feito essa dívida Se tinha feito essa dívida Ele pegou então mais dinheiro do que a Dilma falou Para gastar com as mesmas coisas que tinham antes No entanto, lá na frente a gente vê que ele está cortando Tudo aquilo que seria o motivo dele ter pego esse dinheiro todo para gastar Ou seja, salário, Bolsa Família Minha Casa Minha Vida Tudo isso que era o motivo da dívida Era o motivo dele pegar os R$ 170 bilhões Ele está cortando E aí, mesmo assim, ele continua com carta branca Para gastar com o que ele quiser Claro que ele vai usar esse dinheiro para comprar mais amiguinhos Vamos ver aqui a próxima notícia Que diz o seguinte Com aval de Temer, Câmara aprova pauta-bomba De R$ 58 bilhões em reajustes Essa notícia é do dia 2 de junho de 2016 Esse reajuste, o governo interino tem uma sua base Concordaram com a aprovação de um mega pacote Para reajuste do funcionalismo federal Executivo, judiciário e legislativo Além do Ministério Público Com o impacto de ao menos R$ 58 bilhões Com isso aqui Ele meio que conduz a máquina pública A ninguém protestar contra ele Porque se aumenta o salário do povo Inclusive tem salário aqui de juiz Que foi, por exemplo, aqui A de maior impacto foi o aumento do salário Dos ministros do Supremo Tribunal Federal É justamente quem está julgando a causa do impeachment O rendimento que delimita o teto do funcionalismo Passou de R$ 33 mil para R$ 39 mil Arredondou Além disso, ele deu mais benefício Benefício de casa Benefício não sei aonde O efeito cascata gerado em todo o judiciário Deverá, segundo o Ministério da Fazenda Ter um impacto de R$ 6,9 bilhões até 2019 E não paramos por aqui Vamos continuar É muita coisa para a gente analisar Para entender por que o Temer está pegando tanto dinheiro Temer quer R$ 100 bilhões do BNDES Aqui ele afirma que precisa desse dinheiro Que o governo deu para o BNDES E agora ele está precisando de volta Agora ele está precisando de volta para quê? Bom, o segundo ponto é BNDES é o banco que faz investimento Não é em capital especulativo, não É em obras de infraestrutura Estradas Usinas de energia Pontes, várias coisas relacionadas à infraestrutura E aí o Temer resolveu tirar R$ 100 bilhões que tinha lá Para poder gastar com outras coisas que ele julgue mais necessário E vamos continuar Porque senão o vídeo vai ficar realmente muito grande Dornelis decidiu decretar estado de calamidade pública com Michel Temer O presidente em exercício do Rio de Janeiro Decretou estado de calamidade pública no dia 17 de junho Junto com Michel Temer Para que imediatamente O Temer pudesse fazer o repasso então de R$ 3 bilhões da União Que vai para o metrô e servidores do Rio de Janeiro Ou seja, o governo do Rio de Janeiro fez merda Teve uma má gestão Assim como os outros governadores que estão devendo Todos por má gestão Não é culpa do estado, não é culpa do país Que os governadores fazem uma má gestão E daí, ó, fez má gestão Então é beneficiado aqui pelo governo Temer Aí tira do BNDES Tira do povo Que é aquele R$ 170 bilhões Para distribuir aqui com a galera Porque a galera que é tudo amigo Lembrando aí que o governador do Rio de Janeiro É também do PMDB Do mesmo partido do Temer Que o Temer também é ficha suja Lembrando disso aí Para quem está torcendo aí Acreditando que o Temer vai fazer um excelente governo Um governo de reconstrução nacional Se prepare, vem mais coisa aí Apesar de na Globo Ter noticiado aqui no dia 18 de junho de 2016 Que seria para os servidores Aqui o DN Está publicando Que na terça-feira, dia 21 de junho Rio Falido não paga salários Fecha urgências E manda parar polícias Bom, se era para pagar servidor Por que que não foi pago? Temer quer 30% de orçamento da União Para gastar livremente Ou seja Está uma captação de renda Realmente muito forte no governo Temer Mas aí Perdoando os amiguinhos E pegando o máximo possível Digamos dos pobres Do próprio dinheiro do imposto Por exemplo, aquele 170 bi Agora vamos dar uma olhada No que que ele falou Quando ele assumiu O governo aí do Brasil Com a promessa de que Agora tudo ia ser diferente A primeira coisa que ele falou Foi o seguinte Programas sociais serão mantidos E aperfeiçoados Bolsa Família Minha Casa Minha Vida Pronatec Fies Serão aprimorados Com foco na camada Mais pobre da população Aí a gente vai dar uma olhada No que aconteceu agora Isso aqui foi no dia 12 de maio de 2016 Aí vamos dar uma olhada Nas próximas notícias Aqui na Folha de São Paulo Dia 24 de maio Temer pode tirar 10,5 milhões de famílias Do Bolsa Família Diz fundador do PT E isso realmente está acontecendo Tirando muita gente Do Bolsa Família Outra coisa No dia 23 de maio de 2016 O governo suspende novas vagas Para Pronatec Fies Lembra da mensagem anterior Que ele disse Que ia preservar isso aqui As camadas mais pobres Pois é Isso é o que a gente está vendo Minha Casa Minha Vida Deixa de atender As famílias de baixa renda É isso mesmo Pasma Minha Casa Minha Vida Que foi criado Para atender As famílias de baixa renda Vai deixar agora De atender As famílias de baixa renda Como isso funciona Vou mostrar aqui para vocês A terceira fase do Minha Casa Minha Vida Sofreu algumas mudanças Próximo presidente interino Mexia a tema Assumir o governo Alegando problemas orçamentários Temem encerrar os benefícios Antes concedidos As pessoas de renda inferior Que se enquadram na faixa 1 E na faixa 2 Faixa 1 É renda até R$ 1.800 Quem ganhava renda até R$ 1.800 Tinha direito No Minha Casa Minha Vida De comprar sua casa E pagava uma parcela Se não me engano De R$ 50 Outra faixa que deixará De receber benefícios É de quem ganha Até R$ 3.600 Ou seja Agora só participa Quem realmente Pode comprar a casa melhor A coisa está mais Digamos assim Mais capitalista O governo suspende Todas as contratações Do Minha Casa Minha Vida Depois dele eliminar As classes mais de baixa Ele suspendeu logo tudo De uma vez Nada mais vai ser construído Isso também é do dia 20 de maio De 2016 Vamos continuar São muitas notícias Isso gerou a notícia Aqui no Brasil 247 É de que o Temer Interrompe o Minha Casa Minha Vida O que de fato aconteceu Ao suspender Todas as contratações Você interrompe Completamente o programa Isso é lógico Isso está claro também Não vai mais ser construído Ou seja Vamos economizar o dinheiro Do Minha Casa Minha Vida Para gastar com governadores Para gastar com o aumento De salário Do meus amiguinhos Que vão me julgar Michel Temer Exclui 10 milhões de famílias Do Bolsa Família Aquilo que a gente Tinha falado antes Temer estuda Privatizações Para diminuir o déficit E aqui começa Aquele Entra aquela turma Eu convido vocês A pensarem um pouco Porque aqui entra A turma Do pessoal da economia Que fala Que é liberal Que tem que privatizar tudo E daí a gente Sempre olha Com um pouco de receio Essa questão da privatização Porque é o seguinte O argumento Da privatização É que vai pegar o dinheiro Para usar em outras coisas Investindo-se aonde Na educação Na saúde Não sei o que Mas na verdade Ele está cortando Todos os gastos nisso Então vai privatizar Para que mais? Se está cortando Se não está mais investindo No país Em nada Se não investe no país Em saúde Desenvolvimento Nada Só quer entregar Mesmo as empresas As grandes empresas Brasileiras para fora A princípio Realmente não é bom Que você tenha Muitas empresas estatais Só que quando A iniciativa privada Não toma iniciativa Nenhuma Deixa de ser iniciativa E fica parada E o governo Tem que fazer alguma coisa Que foi o caso Por exemplo Da Petrobras O petróleo estava lá O tempo todo Desde a pré-história Estava lá Mas ninguém quis investir O governo foi lá E investiu E agora tem um monte De gente de olho Para se apoderar Do dinheiro Do governo Do contribuinte Que foi investido Naquela empresa A Petrobras serve de Cabida de emprego Serve E isso é um problema Enorme Que precisa ser resolvido Mas é muito fácil De você chegar e dizer Assim Ah tem que privatizar Depois que o contribuinte Pagou pela empresa Aí você pega E entrega E entrega Para o seu amiguinho Vamos já ver lá na frente Que isso também é verdade Plano de Temer Prega privatizar Tudo que for possível Na infraestrutura Se preparem Não é para pagar Salário de ninguém Que ele vai fazer isso não É para comprar Amiguinhos Governadores Senadores O pessoal do Supremo Para deixar ele Perpetualmente no poder Para que ele possa Para que a pessoa Quer juntar tanto dinheiro Se não vai pagar Programas sociais Nem nada disso Tem que pensar um pouco Temer quer congelar Reajuste de gastos públicos Por 20 anos Dia 15 de junho De 2016 Ou seja Quem é mais Quem o Um gasto público Aqui Reajuste de gastos públicos Também é o salário mínimo Que ele fala aqui Que vão ter um Congelamento aqui Do salário mínimo Ele não quer mais Corrigir o salário mínimo Por exemplo De acordo com a inflação Deixa rolar Vai desvalorizando Está tudo bem Não tem problema É o povo mesmo Que se ferra Para que ele vai querer Aumentar o salário dele Do povo Equipe econômica de Temer Avalia acabar com Política de valorização Do salário mínimo É isso que eu acabei de falar Saiu aqui no dia 15 de junho de 2016 Lembrando que eu vou deixar Todos os links Para que vocês possam Ler a notícia por completo E finalmente Formar uma opinião Mais qualificada Sobre o plano Temer Que a gente diz aqui Que é o seguinte Que o plano Temer Tira dos pobres Para comprar amigos Aí tem essas pessoas Aqui como a Joyce Que nesse vídeo Ela defende Aí a Joyce Ela se queixa Que ela é Economista liberal Ela defende Ela defende uma economia liberal E a economia liberal Diz que tem que privatizar tudo Não importa Quem está privatizando Então ela aqui Ela demonstra O amplo apoio Que ela dá Ao Michel Temer Tem que privatizar mesmo Porque essa coisa De empresa pública É muito ruim E não sei o que Vai prender o Lula Aqui é o comentário Do pessoal dela Tem que prender o Lula E não sei o que Só que assim A impressão que dá É interessante realmente Privatizar Essas empresas Mas a impressão que dá É que Ela apoia Qualquer um Que privatizar Mesmo que vai pegar o dinheiro Vai torrar com amigo Com putaria Com um monte de sacanagem Não vai voltar Para o setor público E ela apoia Do mesmo jeito Essa opinião Que é estranha É querer privatizar Sem se preocupar Quem está privatizando E por que está privatizando Além do mais Você estranha muito Essa questão de privatização Como quando por exemplo Um governo Se você quer vender Alguma coisa Se você quer vender Sei lá Um sapato Aí você vai para a rua Olha Estou vendendo esse sapato Aí o cara pergunta Mas por que? Não É porque esse sapato não presta Ele é feio demais Dá um chilé danado Então eu estou vendendo ele Não é assim Que se vende normalmente No entanto Quando se trata De empresas públicas No caso da Petrobras Existe uma campanha Muito forte Por parte de quem Quer vender Para destruir a empresa Para vender ela Abaixo do preço E daí ganhar Uma comissão De quem está comprando Só o que explica é isso Você acha que Essa história é absurda? Minha? Então dá uma olhada aqui Jurista Defende processos Contra responsáveis Por fraude Na privatização da Vale A Vale do Rio Doce Que era uma empresa estatal Foi privatizada Melhorou muito A administração Depois que foi privatizada Mas a questão não é essa Lógico que Se for privatizada A tendência é melhorar A administração Ou acabar de vez Dependendo do interesse No caso da Vale Era uma empresa Muito grande Sabia-se que Ela tinha um valor Muito alto No entanto Ela foi vendida Por 2,1 bilhões De reais Quando ela tinha Um patrimônio De 92 bilhões De reais Você vai entender melhor Lendo isso aqui Então assim Diferença de 92 bilhões Para 2 bilhões Quem comprou Economizou 90 bilhões O que dá suficiente Para pagar uma comissãozinha Para o Fernando Henrique Que era o presidente do Brasil Que foi um forte incentivador Dessa campanha De privatização Da Vale do Rio Doce Inclusive Dizendo O governo Dizia que a Vale Só dava prejuízo E tudo mais No entanto Depois que foi vendida Incrível A empresa Que dava prejuízo Começou a dar lucros Recordes Como é que pode De uma hora para a outra Bom Há de se pensar um pouco Sobre essa questão De privatização Bom Eu não sou a favor Dessa coisa De privatizar Qualquer preço Não Acho que Privatizar é bom Mas não deve ser A qualquer preço Se for privatizar Petrobras Por exemplo Teria que ser Privatizada Sei lá Por Um valor Bastante superior A aquilo que ela é A gente tem que fazer Campanha para valorizar A empresa Aí sim Você pode Pensar em vender Aí o povo Recebe o dinheiro De volta E ainda ganha Quem sabe Alguma coisa Com essa venda Agora você Destruir o patrimônio Para depois vender Abaixo do preço E ainda tem mais Aqui A época presidia O mesmo ocorreu Com o economista Luiz Carlos Mendonça Que a época Presidia o Banta E coordenou Do programa É o seguinte O dinheiro que pagou Esses 2,1 bilhões Aqui que foi pago Pela Vale do Rio Doce Foi pago Com dinheiro emprestado Do BNDES Ou seja O próprio povo Emprestou o dinheiro Para o comprador Comprar A Vale do Rio Doce E daí ele pagou Com o lucro da empresa Aí fica fácil Não gastou um centavo Para adquirir Uma empresa dessa É claro Que o presidente Do Brasil Responsável Por isso daí Que na época Era o Fernando Henrique Cardoso Ele só vai fazer isso Com o amiguinho dele Para garantir Que ele compre Quem sabe Um apartamento Em Paris Que não condiz Com a sua renda De presidente Da república Fica aí A crítica Fica a dica Os links também Não esqueça De deixar seus comentários Lembrando que Nosso canal Não tem censura Um grande abraço E até a próxima notícia E até a próxima notícia E até a próxima notícia